Olá pessoal, tudo bem? Boa! Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Eu gravei um vídeo com abertura de caixa do meu espaço digital que chegou, mas ele ficou curto e chegaram essas duas caixas hoje, então eu vou juntar, então eu vou estar com roupas diferentes, mas é só para ficar um vídeo só, para não ficar um vídeo muito longo. Então, foi duas caixas do meu espaço digital que eu abri no vídeo anterior, quer dizer, no próximo, não sei como eu vou montar depois, mas enfim. E mais uma aqui do meu espaço digital e uma da revista, tá? Essa aqui do espaço digital foi uma encomenda de uma cliente, que ela pediu para eu fazer o pedido e chegar aqui na loja, mas eu vou abrir só para conferir se está tudo bem. Ó, tudo certo. Foram dois ilhas, um tradicional e um secreto, que saiu com 40% de desconto. Vou avisá-la que chegou, ela vai ficar super feliz, ontem ela veio aqui atrás. Agora eu vou abrir essa caixa aqui. Bom, abri. Aqui, gente, eu fiz um pedido de 20 álcool em gel de erva doce. Eu pedi 20, eu não vou tirar todos, mas tem 20 aqui. Aqui veio a amostrinha do essencial exclusivo, do essencial tradicional e do homem essence. Eu acho que a única que eu comprei foi essa do homem essence, as outras eu ganhei. Eu pedi mais um óleo de cada, de amora e amêndoa. E amêndoas e cereja, porque os outros dois, né, eu já vendi, que é para essa mesma cliente dos perfumes. Estava no Emporio esse sorbet de lima e flor de laranjeira. Eu pedi dois, porque eu vou montar kit com duas caixas de sabonete que eu tenho aqui, já para os desnamorados. E... Ai! Tcharam! Gente, esse aqui eu pedi para mim. Ah, sim, eu vou esperar até o dia dos namorados, porque, né, se eu vender, melhor ainda. Mas, ah, eu queria muito, que é o Elia Laços. Gente, esse perfume é maravilhoso. É muito eu esse perfume, sabe? Então eu pedi também. E é isso, gente. Agora vocês vão ver o outro vídeo. Oi, pessoal, tudo bem? Acabou de chegar a caixa da Natura, que é para mim, eu vou comprar para vocês. Essas foram duas compras que eu fiz no meu espaço digital. Então, está com promoções incríveis, está compensando super fazer pedido por lá. E eu estou a louca do cupom, então eu saio correndo atrás de cupom para conseguir mais desconto. E eu fiz algumas compras para repor o estoque, como eu disse para vocês, principalmente de hidratante, que eu estou sem aqui na loja. Então, vou mostrar para vocês. Vamos lá. Então, a primeira caixa foi... Vamos ver. Ah, tá. Essa caixa, gente, eu apliquei o cupom MEU DESCONTO, que está dando 40% de desconto, tá? Nas compras acima de R$100,00. Então, está saindo super bom o preço. Então, eu pedi... Dois álcool em gel. Veio uma amostrinha do essencial exclusivo. Eu pedi três desodorantes em creme sem perfume. Gente, sabe por quanto que saiu cada um? Ai, agora eu não vou lembrar. Mas eu lembro que foi tipo assim... Saiu, assim, uns três por R$25,00, R$21,00. Saiu muito barato, muito, muito, muito barato. Ele não está mais na seleção já de desconto. Quando você vê essas promoções, você tem que comprar na hora, porque... Ele já sai, né? Aqui eu pedi um aclarar, que saiu 40% de desconto. E... Saiu 40% de desconto. E eu estava precisando, porque eu já estava sem aqui na loja. E ele é muito bom, esse desodorante. Eu pedi uma polpa hidratante para os pés. Isso aqui tudo é para a loja, tá? Veio mais uma amostrinha do essencial tradicional. Gente, eu pedi esse leave-in, que é o matizador da linha Lúmina. Porque ele estava na promoção e ainda deu mais 40% de desconto. Ele saiu muito barato, muito barato. Então, também aproveitei. Eu... Veio um amora vermelho de abuticaba hidratante e um macadâmia. Eles saíram por R$28,00 cada, mais a lucratividade. Então, assim, muito, muito, muito bom. E eu pedi um refil de macadâmia e um refil de algodão. Eu fiz várias compras no meu espaço digital. Conforme for chegando, eu vou mostrando para vocês. Porque, assim, realmente está compensando demais. Principalmente de refil hidratante. Nossa, está muito bom o preço. Porque na revista não está promocionado, né? Então, compensa. Vamos pegar a caixa. Isso aqui é encomenda de cliente, ó. A cliente veio e viu na revista esses itens da Natureta, que estavam na promoção. E aí eu vi que estava com promoção no app com 15% de desconto. Então, eu consegui lucrar um pouquinho mais ainda. Veio o creme para cachear, o condicionador, e o shampoo. E eu pedi esse, era para completar o R$79,90 para a da frete grátis. Eu pedi três sabonetes líquidos desses da Sol. Gente, cada um saiu por R$7,00. Vocês têm noção disso? Porque ele está na promoção e ainda aplicou mais 15% de desconto. Enfim, os preços estão ótimos. Tá? Se você tem medo... Deixa eu aparecer aqui. Se você tem medo... Se você tem medo de comprar no meu espaço digital, não precisa ter medo, tá? O único problema, digamos assim, do espaço digital é que você tem que ter cartão de crédito, ou você tem que pagar à vista, né? Esses aqui, tudo eu paguei à vista. Tipo, eu tinha um dinheirinho, eu já fui e já investi, sabe? Mas eu fiz um pedido bem grande que quando chegar, eu vou mostrar para vocês de uns 300 e poucos, aí eu parcelei no cartão de crédito. Então, essa é a única desvantagem do meu espaço digital, né? Porque você tem que pagar antecipado, digamos assim. Mas sempre tem promoção incrível, sempre tem preços ótimos e vale a pena dar uma olhadinha, tá? Se você não está acostumado a comprar, vale a pena dar uma olhadinha. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi um pedido para complementar. E é isso. Um beijo. Tchau.